Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de FIFA e EFC. Desculpa. 24 pra vocês. Ainda não me acostumei 100%. Vou deixar esse trecho. Eu poderia editar, mas aqui é ao vivo. E, pô, mais um episódio aqui da nossa série que eu vou trazer pra vocês. Espero que vocês curtam. Direto de onde a gente parou no último episódio, no final dele. Beleza? De coração, muito obrigado pelo apoio de todos nos vídeos. Espero que vocês estejam curtindo a série. Eu tô curtindo demais. Curtam o vídeo. E mais coisas bronze venderam aqui, YouTube. Então, você vê que quando você vai relistando, as coisas vendem e o BPM funciona. Você aumenta o teu caixa, né? Porque você vê que sobrou pouca coisa aqui, tá? Eu posso relistar de novo pra tentar vender mais uma parte disso aqui. Mas tá ok. Só não tá muito lucrativo, né? Como a gente concluiu uma estria de momentos internacional, a gente vai ter também um pacote ouro premium. E tem mais coisa aqui nos objetivos que a gente tem que pegar. Deixa eu ver se tá nos marcos ou nos fundamentos, porque ainda não mostra onde que tá. Tá nos fundamentos. É aqui. Então, vai ter mais 500 moedas que a gente pode resgatar de uma vez só e colocar no caixa. Vamos pra 88.276 moedinhas. E vamos abrir esse pacote ouro premium pro vídeo mesmo? Pacote ouro premium. Doze itens ouro, sendo três raros. Espanhol. Goleiro. Acho que é ouro comum, né? Não, é ouro raro. É o Unai Simon. Agora é titular da seleção espanhola, ele é, esse pá, né? Veio a Schmidt. Ele, o José Lu. O Mauro Júnior, treinador argentino. E esse calibrado e gladiador. Vou ficar com eles também, além dos contratos. A Iezinha mandou os 78+, e nós vamos mandar primeiro cartas ouro raras. Eu coloquei 77, mas eu vou priorizar primeiro as que são 78+, e as cartas que são utilizáveis, eu tô tentando, na medida do possível, não mandar as que são mais... Que tenham números legais, porque como a gente tá fazendo primeiro dono, a gente tem que se preparar e ter cartas que são utilizáveis de primeiro dono pra fazer objetivos e tal, porque a gente não vai poder simplesmente ir e comprar, né? Então a gente tem que ficar preparado. Então, vamos mandar o primeiro dessa maneira? Nós vamos ver quantos a gente consegue mandar dessa maneira. Depois a gente pode mandar os ouros comuns, se acabarem os raros, pelo menos até 81. A partir de 82 eu vou guardar e nós vamos esperar não tirar uma duplicada inegociável, beleza? Primeiro 78+, dos 4 de hoje. É uma dupe, né? A gente já tirou ele. Ele é 83. É uma dupe inegociável. O Haller. Segundo 78+, então. Será que vai vir outra dupe? A gente mandou o Haller que a gente tirou pra gerar esse aqui, né? Eu não sei o Over qual é. 80. Hum, tá. O Demarcus não é dupe, não. Beleza? Terceiro 78+, É Embemba o nome dele, né? Aquele que... Ele era do Porto esse cara, se não me engano. Eu não sei qual é o Over dele também. 80. É... É agora o último do 78+, aí. Eu não tenho ideia, é o Keline Ele tem bom over Confia Garantiu 80 isso aqui, hein, chat 1-8-3-dupe, 3-80 What the fuck Joguei mais partidas de squad battles No mesmo esquema de sempre Quando é um time até 74 de classificação No lendário De 75 pra cima no internacional E com isso a gente conseguiu upar O Danjuma Para sua versão final Então já vou resgatar a evolução dele Pra 83 Para 5 de perna ruim Mais um upgrade nos números Então 5 de perna ruim Muito útil, tá? É nossa segunda evolução concluída Dá uma bugadinha aqui E ainda temos O Boas Vindas, o Proteção em Ritmo O Ponto Incansável que tem que pagar E o Glow Up Dourado 2 Que a gente está decidindo O que a gente vai fazer Provavelmente eu vou usar o bronze mesmo Que a gente fez o Glow Up 1 No Glow Up 2 E aí a gente vai upando esse Stevenson O máximo possível até o final Mesmo ele não tendo muito link Seria legal a gente conseguir fazer isso Pra ter ali um jogador Como se fosse um prata da casa Ali no caso um bronze da casa, né? Porque ele era um bronze De origem E nos objetivos Algumas coisas a gente tem também Pra resgatar Primeiro de tudo Nível 16 Um pacote ouro premium Continuamos pegando todos os XP Eu aproveitei no Squad Betos Pra já adiantar isso aqui Porque a gente tinha Tem inglês nos titulares E tem francês nos titulares Que é o Jabi, né? Então esses dois já foram feitos A gente vai ter um outro pacote ouro premium E vamos ter o Anri Eu poderia ter apertado o L3 Eu não me acostumei ainda O Anri de empréstimo 91 de over Vai pro clube Show de bola E... Aqui objetivos diários também foram feitos Naturalmente Vamos pegar mais XP Nos marcos eu acho que não tem nada Mas eu vou olhar Ah, tem Uma estria de evoluções Que vai dar um pacote ouro, tá? Que a gente concluiu ali 5 jogos Com algum jogador que está evoluindo E nos fundamentos A evolução de atleta foi terminado Vai dar um pacote prata E... O conjunto do evolução de atleta É um pacote ouro De 3 jogadores comuns Mais alguma coisa aqui de fundamento? Não Então... De objetivo foi tudo Eu vou mostrar pra vocês aqui A lista de transferências Porque a gente fez um pouco de BPM, tá? Então... Alguns jogadores... Esse cara vendeu a 2.200 O que é muito bom Porque ele é um MC Ele é um jogador upável, tá? Então o BPM tá ok As coins estão voltando É... Ainda tem muita coisa listada aqui E... O que não vende a 200 moedas Depois de 2, 3 listagens de 1 hora A gente manda pro clube E aí a gente vai poder fazer melhoria bronze Pra gerar jogador prata Então o BPM Continua forte Tá? E a gente tem alguns jogadores ouro na lista também Que eu vou decidir o que eu vou fazer com eles Vamos abrir os packs então? E aí, Zeca Como é que você tá? E aí, Igor Salve, bom dia Tirou o Théo Hernandes? Lisboa? Bom, isso aqui é inegociável Isso aqui dá pra ficar com ele Isso aqui eu não quero É, eu acho que esse negócio da WL sexta Tá errado Eu acho que não... Deve ser algum bug aí do jogo Mas... Vamos ver Vamos acompanhando Se já tiver a WL na sexta A gente já joga Mas... Não tem muito sentido É o Romarinho? Ou é o Romarinho? Esse desse time é o Romarinho É uma dupe, inclusive Então a gente vai ter que mandar ele Num melhoria ouro, cara Porque... Já tem o Romarinho Mano É... Isso aqui fica com a gente Isso aqui eu não quero Ah não O nosso é negociável Então perfeito Holandês zagueiro? Que isso? É... Vai vendo Não me tente, Iezinha É que na verdade Seria o Van Dyke Seria carta verde, né? Então eu nem sei Porque eu fiquei meio emocionado Gente Duas duplicadas Infelizmente Vamos ver aqui O Córdoba Córdoba Ride É negociável E o... What the fuck? E o hino de clube aqui Do Sevilha É inegociável Beleza Vai pro clube... Quixel O que eu tô achando do game? Tô curtindo É um zagueiro inglês Quem é? Do Tottenham É o Big Dig Dyer? Ele mesmo E aí, Darela Salve Bom dia Beleza Atirador Isso aqui é consumível Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero E agora o pacote 3 Jogadores Ouros Comuns E aí, Vini Bom dia Ó, Gelson Martins Fala, hein? Nossa, Gelson Martins e Portu Dois dos MD, PD Que já foram bugados, hein, chat? Nós montamos esse time aqui Que não tem nenhum 87 mais É 80 de classificação E tem um jogador Em evolução Evolutivo, né? E ainda tem um jogador Que é Mad Ready Porque nós vamos fazer Alguns objetivos ao mesmo tempo Nós vamos fazer o objetivo Do Lounge Evil E nós vamos fazer O objetivo do Swoosh Que saiu ontem Então Vamos jogar lá no Amistoso Do Lounge Evil Que parece que estão fazendo Golden Goal Se tiverem fazendo Golden Goal A maioria Eu também faço Agora se eu notar Que é a minoria Eu não vou fazer Porque Golden Goal é algo Que pra funcionar A maioria tem que fazer Beleza? Bora então Pós cabeça Então o primeiro jogo No Lounge Evil Tem Ramsdale Ake Martínez Time interessante Tem o Muriel ali Evoluindo Top, top Vamos lá Saída dele Ô Zanaquim Obrigado pelo 6 Seis meses pele TMJ Pedido Beleza Valeu Zanaquim Obrigado pelos 6 meses Tamo junto Vai girando Boa bola Passe não foi Muito bom Muito boa essa música Pedido né Acho que ele nem passou aí Ele deve ter passado No outro cara Provavelmente Ô sou trouxa Valeu pelo 5 Bom dia Como esta Gameplay da Cififo Tá legal Tô curtindo mano Nossa Chutaço Do Bellingham Mas o Ramsdale Tava muito ligado ali O Bellingham Finaliza muito bem Esse tipo de bola Nossa senhora De abibugado Fala que ele chuta 9-9 em game Fala Quase Vai 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 Boa Vamos Danjuma Não Passa com o X Com o X Foi na frente Vai É isso de balinha Gol de gol Gol de gol Gol de gol Gol de gol É Olha lá o gol de gol Chat Olha Gol de gol Vamos Ele demorou Mas ele fez O primeiro fez O gol de gol GG Mais um joguinho Calte ou palestra Errei Fui cantilho Aí eu não Errei Fui cantilho Eu vi o negócio do cantilho Que ele levou A amante Para o apartamento dele Que vacilo Aí a mina gravou Tudo lá As paradas dele Sei lá Se é amante Se é GP O que que é Mas sei que a mina Gravou tudo lá E expôs ele Aqui Aqui Vai De balinha O chute O Mendy pegou O vídeo antigo Parece Eu não sei Eu vi o vídeo Só Não sei detalhes Boa Gol de gol Boa Ele fez Gol de gol Também Ah o pessoal Tá fazendo Gol de gol Chat GG Então vou fazer Também Se eu tomar gol Vou fazer Que chute Do Bellingham Ali Vem aqui Boa Isso Chutei Meio estranho Domínio Não foi Do jeito Que eu queria Também Pô Jogo Muito difícil Chat Ela joga Bem Mano Eu dei sorte Meio que Ali na sobra Do Power shot Vamos ver se esse cara Vai fazer Gol de gol Boa GG O cara fez Gol de gol Jogo bem difícil Bom A tag dele é Awairan Vocês acham que o jogo Ia ser fácil Deu certo Youtube A gente jogou Oito jogos Ganhamos sete O sete que a gente fez Um a zero Quitaram no golden goal E o que a gente tomou Um a zero A gente quitou Então GG comunidade Geral fazendo o golden goal Mesmo No objetivo que Todo mundo se beneficia Do golden goal E A gente termina com isso Duas coisas ao mesmo tempo Vamos para os objetivos Terminamos o Swoosh E o Lounge Ivo Então o Swoosh Aqui Vamos pegar o Scolis O Roberto Carlos E o Bruxo De empréstimo Que eles deram aqui Nesse objetivo Então Paul Scolis Vai para o clube É só apertar É só apertar L3 É só apertar L3 Aí já resgata tudo De uma vez O Ronaldinho E o Roberto Carlos Tem que me acostumar A isso Eles colocaram Essa ferramenta Que é Legal Para quem A Sempre faz os objetivos Você vê agora Apertei L3 Vou resgatar as 4 coisas De uma vez Tudo os packs O pack do conjunto Nem aparece tudo E Vamos para a loja Para a gente abrir esses packs E 20 coisas venderam Então Bem legal Não era aqui Que eu tinha que clicar Era na lista de transferências A gente vai relistar Algumas coisas aqui também O que está 200 moedas A gente mantém 200 O que está acima A gente abaixa um pouquinho Para se adequar ao preço E aí a gente Dá mais um relist Só o que não vende Depois de 3 Relist Mais ou menos É o que a gente Manda para o clube Então por exemplo Isso aqui Só mostrando para vocês Como a gente Gerencia ali Os bronzes do BPM Para buscar lucrar Esses caras aqui Que não estavam a 200 A gente coloca a 200 A gente vai olhando Esse cara aqui é 400 Dá para baixar para 250 Já que ele não vendeu a 400 Talvez a 250 Ele venda E vai aqui Passando Tudo 200 Tudo 200 Esse aqui 500 Vamos baixar para 300 Que é um francês MC Legal E esse aqui Tudo 200 Tudo 200 Esse aqui 950 Vou colocar 450 Logo Os packzinhos Nem limpou os vendidos Eu tenho que relistar Primeiro para depois Limpar os vendidos É isso Apertar o redo Porque eu tinha apertado E não tinha limpado Ou ele falhou Não sei o que aconteceu Porque é o mesmo botão Que relista É o botão Que você Manda Que você limpa Então Alguma coisa Ele tem que fazer primeiro Tem que ter alguma Prioridade Vamos abrir Esse 75 E aí Rafa Bom dia Os pack 75 Mais Dos últimos FIFA Têm sido bugados Viu gente Tem vindo coisa boa A gente sempre subestima Veio o Admeros E esse cara pegou Tots Se não me engano Esse Bosnio Vai para o clube A mesma mão Que aplaude É que vai Mais um Acabei abrindo Esse 283 Mais antes Era o melhor pack Eu tinha que ter guardado Para o final Argentino atacante Lautaro Ele é forragem Ele é 87 Se não me engano Mas ele é preço de forragem Aí Uma boa carta Uma boa carta E Ele faz dupla de argentino Com de bala E aí Veio o Christensen Que é uma dupe Negociável Graças a Deus Pois é O Lautaro parece Uma boa carta Mas ele é preço de forragem É que Acho que ele não tem muito pace Aí o pessoal Não anima muito De comprar Pace é tudo No FIFA Quem é esse volante português Do Au e Lau É o João Palinha Que foi para o Au e Lau Não É o Rubem Neves O João Palinha Não foi para a Arábia também Ou eu estou confundindo Ele com o Rubem Neves Mesmo O Rubem Neves É uma dupe O João Palinha Não foi É uma dupe Inegociável A gente Tirou uma duplicada Mas espera aí É do Rubem Neves Nós vamos terminar O DME Do Madison Tudo que a gente tem Aqui é primeiro dono O Madison Ouro Vai ser substituído Pelo Potem Ele fez 40 jogos 17 gols 22 assistências GG A gente comprou A Liro Por 800 e pouco E o parejo É negociável Mas ele é 86 Então a gente Precisa dele Aqui para segurar O over do time E o próprio Lautaro Já vai aqui também Porque a gente Não vai utilizar ele Então Terminado O DME Do Madison Potem Gastamos do caixa Apenas um 86 Uma 86 Negociável Vamos dar as boas-vindas A esse jovem aí Que acho que é uma Belíssima carta Para início de jogo Apesar dele não ter Muito pace Ele tem em finalização Passe e drible Fantásticos Ele é 4x4 Ele é alta Para o ataque Então Acho que vale muito a pena Sim Esse James Madison Bem-vindo Bonito Ficou bonita Essa nova animação Eu gostei Esse chão aí Com Isso é um Exágono Esse chão aí Com esses exágonos Ficou legal Sabe o que esse chão Lembra Chate Lembra A colmeia Lá do Fall Guys A colmeia Do Fall Guys Era tipo isso Era o chão Que você pisava Nesse formato Lembra um pouquinho Bons tempos De Fall Guys Saudade Fall Guys Vamos abrir Esse 75 Mais Está aparecendo Três packs Mas tem dois Só está bugado Viu pessoal É um volante francês Angel City É a Henri Aico 85 Ela é Chate GG E olha que legal YouTube A gente terminou Maestria de primeiro dono E vamos ter um pack De 50 E um pack De 100 mil Para abrir Nesse Exato momento Inegociáveis Sim Mas Ainda assim Um pack De 50 mil E um pack De 100 mil Por 50 vitórias Com jogadores Primeiro dono Vamos abrir Agora Sem Lenga Lenga Pack De 50 mil Para a gente começar Chate Eu não sei quem é É sério Que o pack De 50 mil Vem 83 Algum Desses jogadores É utilizável Absolutamente Nenhum O balde É uma dupe Inegociável É A gente vai ter Que usar O balde Que veio Agora No melhoria Ouro Nós vamos mandar O balde E mais um monte De ouro Raro Inegociável Aqui No melhoria Ouro A gente está Priorizando Mandar raros Porque a gente não tem mais 78 Mais para fazer Até 2 horas da tarde A gente já fez os 4 E a gente vai abrir Pack de 100 mil Vai vir um monte De raro de novo Então É uma chance A menos De vir Duplicada E a gente vai abrir Acho que um outro Pack de 100 mil Ainda também Que é O pack Lá do Do Maestria De Momentos Eric Valeu pelos 17 Salve Pelé Bom dia Vamos agora Para o pack De 2 jogadores raros Esse é o pack Do melhoria ouro Só não vem dupe Por favor PD argentino É o É Ele é 80 Acho que a gente não tem Ele tem Não temos ele Não temos o Bah E agora o pack De 100 mil Por favor Eu nunca te pedi nada É o Mula 84 Não é o Muziala É o Muziala Ah Muziala Double Muziala E Modric Vamos Eu fiz o Bate em reverso Eu falei que era o Mula Para vir o Muziala Chat Bom GG Double Andador Pô Muziala É bola Né Veio a Martens O Firmino 6 Dupes E Quanto que esse Muziala É no mercado Nossa Ele é 100 mil GG Né Ele é 5 barra 4 Média Média O Modric deve ser forragem E mais alguma coisa Legal nesse pack Toloi Vambissaka Não Aí 76 E aí as dupes É Vamos mandar isso aqui Para o clube GG Veio o Christensen Dupes A Perissete Que é negociável O Otzigankov Que é inegociável A Pavolek Que é inegociável O Kielin Que é inegociável E o Alex Moreno Tá Por enquanto Esses caras Ficam aqui Vocês lembram Youtube Que A gente Precisava De dois andadores Para montar O nosso time 88 De Classificação Para fazer os momentos Finais A verdade é que Talvez a gente Até consiga Não Acho que vai faltar A gente precisa Do empréstimo Mas pouco importa Com os empréstimos Vamos ver se a gente consegue Só por curiosidade Não consegue A gente precisa De um dos empréstimos Aqui A gente já tinha Montado esse time 88 barra 33 E aí no banco Faltava dois andadores A gente meio que vai usar Os empréstimos Porque são o primeiro dono Para completar esse banco E com o time 88 barra 33 A gente vai fazer Esses momentos Aqui Que o último Pede 88 barra 33 Esse penúltimo 88 32 87 31 86 30 É no lendário Apesar de chamar Ultimate Tá errado Então São os últimos momentos Aqui dos marcos Da série de marcos Que a gente precisa E aí a gente termina Os marcos Dos momentos de marcos Que dá mais um pack De 100 mil Então Isso aqui eu não vou mostrar No vídeo Porque é fazer sempre A mesma coisa Em pouco tempo Não vai ser fácil No lendário A gente vai ter que tentar Várias vezes Creio eu Mas Acho que a gente vai conseguir Foi bem fácil Viu Pessoal do youtube A gente fez isso aqui Mais rápido Do que eu achei Que a gente faria Então Terminados os fundamentos De marcos A gente já terminou Os três primeiros Ainda tem esses dois Aqui A gente tem 17 Estrelas Já gastamos As estrelas Num pack De 50 Em dois ou três Packs de 25 mil Não lembro de cabeça Mas Aqui nos objetivos Então É hora da gente Resgatar Nos objetivos De marco Uma estreia de momentos Que vai dar um pack Ouro premium E um pack Jumbo De jogadores Raros Que é mais um pack De 100 mil Para a gente abrir Deixa eu ver se tem Alguma coisa Nos fundamentos É O aquecimento Aqui do clube A gente jogou Uma partida de amistoso Ganhou 250 Moedinhas Aqui de DMA A gente tem que terminar Esses fundamentos Terminamos tudo Do ao vivo Tudo do temporada Aí os marcos Estão fazendo pouco a pouco Os fundamentos Tem que fazer essas paradas Aqui que São coisas que nem são difíceis Eu vou aproveitar E mostrar para vocês Três coisas que venderam Tem coisas vendendo ainda Foram três bronzezinhos A gente já retira esses caras E a gente precisa fazer Com os caras Que estão no cemitério Do último pack De 100 mil Um melhoria ouro Para que a gente consiga Abrir o próximo pack De 100 mil Mais um melhoria ouro Então Esses cinco aqui de cima Os três aqui Os dois MD e ME São as dupes Tudo inegociável Então agora estamos prontos Vamos mandar para o clube Esses cinco caras A gente vai poder abrir Esse pack De melhoria ouro O pack de 100 mil Segundo pack de 100 mil De hoje Vamos abrir o pacote ouro premium Também Que é o pacote Do segmento ali Do objetivo Goleiro holandês Do Heneven Não tenho ideia de quem seja É raro É o Nopert 76 de over ele é Acho que a gente não tem ele não Viu Certo Nenhuma dupe Veio sombrita Sombrita é legal Esse uniforme do Elas Verona Eu não ligo Vou mandar para o clube Vou mandar no Quixel Mesmo de zero moedas Para não guardar coisa Que a gente não vai usar E mil moedinhas aqui Sempre bom Vamos abrir o pack De melhoria ouro É É É É o cara O Ravigalan né A gente já tem ele Acho mano Essas dupes São Insuportáveis Chat Insuportáveis Manos Então mais um Melhoria ouro Não tem jeito Tá Tudo primeiro Dono Tudo inegociável O Ravigalan Vai ter que ir nessa Então outro pack De melhoria ouro Na esperança De não tirar uma duplicada Nosso clube tá praticamente Limpo assim Sabe Ô Peugeot Valeu pelos sete meses Mais um mês Com você Pelé O que está achando Desse EFC Eu tô achando Meio quebrado Eu tô curtindo Valeu aí Pelos sete meses Veio o Inigo O Inigo agora É Barcelona Junto com a Fregan E aqui ó Mais um pack De cem mil Chante Vamos lá Iezinha Eu confio Turco? Eu não sei qual Over do Tcharanoglu Ele é andador Esse ano Não É Não veio andador Não 285 Ô Veio DP Gabriel Jesus 4 barra 3 Alta Alta O DP É uma boa carta Também né 5 barra 3 Mas nenhum deles Entra no nosso time Só uma dupe Miolo é boa Tirna e melhor Lateral esquerdo De todos os tempos Tá O Zapata Veio Acho que ele é negociável Né É Nós grindamos Aqui nos momentos Mais estrelas Do turnê mundial Pra gente juntar 50 estrelas E Com isso Nós vamos pegar um pack De 3 Atacantes 81 mais Renato Valeu pelos 9 meses Porque a gente acredita No coração das cartas Chate Nós já pagamos 60 estrelas Num pack de 50 E 33 estrelas Cada Em packs De 25 mil Agora É a hora Dos 3 atacantes 81 mais Acho que é uma dupe Agora nós vamos grindar Um pouco do Division Rivals E esse vai ser o time Principal por enquanto Eu tirei a Alexia Do time Pra colocar o Madison Por mais que a gente Tenha jogos ainda Pra Alexia Eu vou testar o Madison Que é o que a gente Acabou de fazer O DME Então pessoal do Youtube É Vamos encerrar mais Um episódio do Rumo à Glória E vamos começar Já a gravação De um outro episódio Tá O Madison Tô curtindo demais Demais A carta dele Pra OTM Eu acho que Essa questão da bola parada É interessante pra ele A bola parada dele é boa Ele tem Traits interessantes Os upgrades são bons Eu acho que o caçador Foi ideal pra ele Tá jogando bem A gente jogou 3 jogos com ele Ele fez um gol Mas tá jogando aberto De ME na 4-4-2 E de MC na 4-3-2-1 Tá O Danjuma É muito bom também Depois do upgrade Ele é nosso melhor Atacante Com 4-5 Carta top O De Bruyne 5 gols 4 assistências Em 10 jogos De bala É o deus dessa série Até agora 70 jogos 68 gols 44 assistências Eu tô mostrando Os números Porque por enquanto Não teve nenhum amistoso Que contou Acho eu Que contou As partidas Mas não contou Gol e assistência Então Os números Não estão muito Cagados O Bellingham Tá pisando muito Na área Também pra fazer jogada O De Jong Tá pisando na área E é interessante Eu falar disso Pra vocês Porque reparem Em como o De Jong Tem mais gol E assistência Do que o Bellingham O que é bizarro É bizarro Porque o De Jong Por mais que ele seja Alta média Eu acho que Ele tem menos talento Ofensivo Do que o Bellingham Eu sinto o Bellingham Melhor na bola Então eu prefiro Soltar o Bellingham Do que o De Jong Até porque o Bellingham Chuta melhor que o De Jong Só que mesmo Eu deixando o De Jong Com ficar na defesa E o Bellingham Ataque equilibrado O De Jong Acaba chegando mais A frente do que o Bellingham E fazendo mais gol E dando mais assistência Por que eu tô falando isso? Porque A dedicação nesse FIFA Tá muito forte Então O alta média Ele meio que Mesmo você colocando O cara vai ficar na defesa O cara vai pro Tarque Então Já é algo pra gente Traçar uma meta do jogo E realmente Analisar E quem sabe Até trocar os dois Começar a usar o Bellingham Como um primeiro volante E o De Jong Mais solto Teria algo ruim Nisso também Que a perna ruim Do Bellingham É melhor Que o do De Jong Além dele chutar Melhor Então Gostando do time Vamos encerrar mais um episódio Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino I see your heart See your mind See all you hide I won't let you go Can't let this out When you lose yourself Falling right beside you Sous-titrage ST' 501 Obrigado.